Então explica pra gente e pra nossa audiência que é quem quer aprender como vender online como é que funciona, qual a essência desse método e o que é que ele tem de tão simples que faz com que as pessoas consigam ter resultado A gente hoje ensina as pessoas, como eu falei, ela dominando o tráfego pago, entendendo sobre vendas ali, ela consegue ter resultado então o que foi que a gente pensou Ruth ela tem muita facilidade em ensinar pras pessoas sobre vendas, sobre e aí o que foi que eu falei, eu disse, amor, eu sou bom em tráfego você também ela domina a venda ela domina ali, vender mesmo, tipo, ela vende, ela usa o perfil dela pra vender, então vamos juntar aqui, vamos fazer alguma coisa, você faz e eu fico na parte de tráfego, dou suporte organizo toda a questão de estrutura de suporte e tal e aí a gente montou a mentoria com o intuito de ensinar as pessoas tráfego pago, vender produtos ocultos ali nas plataformas, produtos físicos então, por exemplo, hoje a gente tem cinco produtos dentro da comunidade três produtos são nossos físicos e dois produtos não são esses dois produtos foi logo quando a gente tava começando que a gente, tipo, não sabia o caminho de ter produto físico e tal começamos com eles e aí depois a gente hoje nós somos produtores de produtos físicos e aí a turma entra na comunidade a gente ensina eles venderem os produtos da gente eles podem vender o que quiser os nossos produtos a gente já entrega praticamente copy, script toda a estrutura que a pessoa precisa quebra de objeção a gente abre a tela do cara lá ele compartilha ela diz olha cara, tá errado faz assim então é realmente algo pras pessoas que tipo é boca de funil mesmo a turma que não sabe nem o que é tipo, o que é lead ah, o que é tráfego pago então a gente pega essa turma capta essas pessoas 98% são mulheres é tanto que o MSA eu acho que hoje é menos assim, acho que sei lá uns 90 não, é não eu acho que sim eu tenho como filtrar tem 90 tem mais de 21 mil alunos hoje se tiver presenta os homens é muito de 21 mil é é muito amor é muito então é 1,5% 1,5% é tipo 99% 98% são musas, né porque ela chama a turma de musa, amor nem falou ainda, né MSA falou MSA é musa Select Academy, né então o que foi que a gente disse eu disse, amor as pessoas elas precisam aprender tráfego pago eu ensino tráfego pago tu ensina sobre venda só que tem um detalhe as pessoas precisam ter consciência do que elas estão fazendo e a gente precisa ensinar pra elas algo que seja simples porque o tráfego pago em si não é algo tão simples é algo que tipo é um pouco complexo então eu busco ensinar lá de uma forma muito simples onde o cara em uma aula de 3 horas em vez de eu fazer tipo 40 aulas de curtinha eu fiz uma aula grande só que nessa aula o cara assiste e já sobe campanha e ele no outro dia já tá lá mandando depoimento cara já começa a vender e aí a gente começa a criar resultado de impacto resultado rápido tipo as pessoas elas querem isso aí elas se incentivam por quê? porque nós somos movidos a resultados não dá pra o cara dizer ah você vai entrar no digital e vai ganhar dinheiro daqui a um ano as pessoas que estão buscando digital estão buscando tipo comprar o leite amanhã sabe? tá pra ontem o cara tá endividado então se eu chego pro cara e digo mano tu vai entrar na parada aqui e tu só vai ter restado daqui a um ano pode ser o cara não quer então a gente ensina o cara e um dia o cara olha assiste a aula no outro dia ele já tá campanha ativa e aí velho começa a vender e aí pra você ter noção uma coisa que eu e Ruth nós somos é tipo assim nós não somos muito de aquela parada de organização e tal não a gente é fazedor pra vocês terem noção gente segredo isso aqui é segredo tá? nós não temos nem página de vendas ainda